E no último sábado foi o dia D de vacinação contra a poliomielite e outras doenças da campanha nacional de multivacinação. Como será que foi a procura nas salas de vacina? Como fica a partir de agora essa campanha? É isso que a gente vai saber ao vivo com a repórter Gorete Santos. Oi Gorete, bom dia minha amiga. Bom dia Neyar, olha a campanha segue até o dia 9 de setembro, mas a gente está aqui justamente para chamar a atenção dos pais para a gravidade da paralisa infantil que está sob risco de voltar no Brasil, erradicada há mais de 30 anos em função da baixa cobertura vacinal, infelizmente. A gente vai conversar com a Emanuele Dias, ela que é coordenadora da vacinação aqui na capital, trazendo esse reforço para os pais da importância dessa imunização, que não é uma doença simples, é uma doença muito grave, que pode levar a morte, pode trazer muitas sequelas também, né Emanuele? Como é que foi o sábado? Bom dia. Bom dia. Então, a gente realizou um dia D neste sábado, que foi um momento de intensificação dessas nossas ações, de mobilizar mesmo a população para comparecer às nossas unidades básicas de saúde. A gente teve um número bom, mas a gente precisa melhorar. No dia D, a gente vacinou em torno de 5 mil crianças contra polio, mas a gente tem um número bem maior de crianças na faixa etária que pode estar recebendo essa vacina nesse momento de campanha, que são as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a gente reforça esse chamamento para todos os pais e responsáveis, para que levem seus filhos para as nossas unidades básicas de saúde. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 ou de 13 às 17 horas. E também nos finais de semana, nós temos cinco unidades básicas de saúde, que ficam abertas todos os sábados e domingos e também feriados, ofertando, além de outros serviços, a imunização. Então, é importante que os pais se sensibilizem. Como você falou, é uma doença grave, que pode deixar sequelas para o resto da vida, que pode levar a óbito. Então, a intenção dessa campanha é que a gente não tenha o retorno dessa doença aqui no país. E altamente contagiosa, né? A gente sabe que, infelizmente, a polio já retornou em outros países. Isso. A doença já retornou em outros países. E essa mobilização que todo o Brasil está fazendo nesse momento é para que a gente consiga melhorar nossas coberturas vacinais, que estão bem abaixo do esperado. Não só em relação à poliomielite, mas também em relação a outras vacinas. Então, a gente precisa melhorar essa cobertura vacinal para que a gente não tenha o retorno não só da polio, mas também de outras doenças que já estão erradicadas aqui no país, que a gente já está livre dessas doenças. Obrigada, Manuela Dias, pelas informações prestadas ao Notícia da Manhã. Ficou apelo para que os pais levem seus filhos menores de cinco anos de idade. Lembrando, viu, Neyara? Inclusive, ela falava aqui antes que, infelizmente, na última campanha contra a paralisia infantil, a cobertura aqui na capital foi de menos da metade das crianças nessa faixa etária. A gente está lembrando também aqui de outro dado importante, que é em relação à vacinação para a Covid, para esse público também menor de cinco anos de idade, Manuela, que infelizmente não começou ainda na capital por falta de doses. A gente já tem agora, finalmente, uma previsão, uma probabilidade maior desse início? Então, essas crianças de três e quatro anos de idade ainda estão aguardando, pelo fato do município ainda não ter recebido doses, para iniciar esse grupo. Há uma previsão que, nesses próximos dias, a gente possa estar recebendo um constativo para dar início nessa vacinação. E assim que a gente receber, a gente já vai estar divulgando onde serão os locais que estarão sendo administrada essa vacina. Então, a gente segue vacinando as crianças de cinco a onze anos nas nossas unidades básicas de saúde. É bom reforçar isso, porque também a gente não atingiu a meta de 90% de crianças vacinadas aqui em Teresina ainda. Então, a gente ainda tem crianças de cinco a onze anos que ainda não foram vacinadas contra a Covid. Então, é importante reforçar e as crianças de três e quatro anos aguardar mais um pouco, porque assim que o município receber essas doses, a gente já vai estar dando início a essa vacinação. Mais uma vez, muito obrigada. Então, esperar que mais rápido possível as crianças possam ser vacinadas contra a Covid-19. Enquanto isso, leve seu filho menor de cinco anos de idade a uma das salas de vacina da capital para receber a dose contra paralisa infantil. E vale lembrar também que adolescentes até 15 anos de idade também devem ir a uma das salas de vacina para atualizar a caderneta, viu? Porque há várias vacinas sendo aplicadas, né, Yara?